Prece de Caritas Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, esperança para aquele que sofre, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Deus, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Que o seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia.